As operadoras brasileiras estão começando a falar em LTE Advanced, que aqui está sendo chamado de 4,5, e também em Carry Aggregation. Essas tecnologias já estão maduras? Obrigado, Ana Paula, pela pergunta. LTE é uma modalidade da tecnologia celular que está em evolução. Ela é a quarta geração, mas tem cada vez mais funcionalidades e capacidades. Então, uma delas é a agregação de portadoras para ter mais banda à disposição e, portanto, poder transmitir com mais velocidade. Aqui estamos mostrando, no nosso stand, uma nova geração de chipsets, que é a 820 da Qualcomm, que consegue agregar três portadoras, três pedaços de espectro diferentes, para chegar a taxas de transmissão de até 600 megabits por segundo. E, em um futuro muito próximo, chegaremos a 1 gigabit por segundo de transmissão. Ao mesmo tempo, no Brasil, está se fazendo um ensaio, um piloto, de, justamente, a agregação de três portadoras pela TIM, com infraestrutura da Ericsson e tecnologia da Qualcomm. Foi anunciado aqui, também, no Futurecom. Então, está começando a se testar, mas o espectro está à disposição. A banda de 700 MHz, que é uma das bandas mais interessantes do LTE, estará à disposição, já a partir do ano próximo, comercialmente. Teremos dispositivos cada vez mais à disposição. Imaginamos que, a partir de agora, pelo menos as operadoras não comprarão mais dispositivos que não tenham capacidade de agregar pedaços de banda e, também, de utilizar a banda de 700 MHz. Então, acho que, em um futuro muito próximo, não só a tecnologia estará disponível e as redes terão essa capacidade e os telefones também poderão fazer uso dessas funcionalidades, mas teremos isso já em uso comercial cada vez mais amplamente. Uma outra, só complementando, modalidade de LTE interessante, que, acredito, venha a se tornar uma realidade já em 2016, e a modalidade de broadcasting, a possibilidade do LTE, já desde o padrão dela, mas agora também a disponibilidade da infraestrutura e dos telefones, de fazer broadcasting de imagens de alta definição. Então, por exemplo, num evento como as Olimpíadas, eu poderia assistir, desde o meu celular, não só o evento ao vivo no qual eu estou, mas também todos os outros eventos paralelos que acontecem na cidade do Rio, em alta definição, a partir do meu celular, por essa modalidade de radiodifusão ou videodifusão que o LTE permite fazer. E assim teremos também outras funcionalidades novas que o LTE virá nos oferecer num futuro próximo, como, por exemplo, a agregação de espectros de LTE com espectro de Wi-Fi, ou o uso do próprio LTE em espectro não licenciado, como é o caso do espectro que se usa no Wi-Fi. Você falou desse LTE que vai permitir esse vídeo rápido, mas as redes atuais têm condição de fazer isso? Então, para você poder fazer LTE broadcasting, a difusão de canais de televisão de alta definição, a rede precisa estar equipada, já alguns fornecedores da rede têm essa funcionalidade e estão oferecendo isso, tem países onde isso já começou a ser utilizado de forma comercial, como é o caso da Coreia e o caso dos Estados Unidos, e os telefones têm que ter essa funcionalidade também, que principalmente está embutida no chipset. E nossos chipsets, mais e mais todas as gamas de chipsets, terão a possibilidade de também receber esses sinais de televisão por meio da rede em forma de difusão de imagens de televisão de alta definição. Aqui na FutureCon se discutiu muito a internet das coisas. Qual é o papel da Qualcomm nesse mercado que estão dizendo que vai gerar 3 trilhões de reais até 2020? Então, acho que a internet das coisas é uma questão que está se gestando agora, e é uma questão de definição. Para mim, eu gosto da ideia de dizer que o smartphone revolucionou nossa vida, porque nos deu a possibilidade de estar conectados com o mundo, com nossos dados, com a nuvem, em qualquer lugar e a qualquer hora. E isso nos traz, nos dá, nos oferece uma grande eficiência, uma nova forma de nos conectar com o mundo e com as outras pessoas que estão nesse planeta, é uma outra forma de controlar as nossas vidas ou gerir, fazer uma gestão de nossas vidas. A mesma revolução que acontece hoje com o ser humano a partir do smartphone, acontecerá com as coisas, a partir do internet das coisas. Quando tenhamos a capacidade de conectar com o internet, com a nuvem, via rede celular, qualquer objeto de forma eficiente e econômica, poderemos também transformar a eficácia, a eficiência, a controlabilidade e a conectividade de dispositivos vários dentro da nossa casa, nas ruas, os carros, os postes de iluminação, os nós inteligentes da cidade, a cidade, o campo, os sistemas, a cadeia de produção industrial e por aí vai. Uma série de coisas vão se tornar conectadas à nuvem e a partir daí ter uma eficácia, uma eficiência muito maior do que elas têm hoje. A Qualcomm é uma empresa que tem 30 anos provocando a indústria da mobilidade. O internet das coisas está muito atrelado às redes móveis. Portanto, a Qualcomm está intrinsecamente produzindo, provocando, desenvolvendo e estando dentro dos principais gestores de tecnologia para que o internet das coisas venha a ser uma realidade em um futuro muito próximo. O ano de 2015 está sendo considerado desafiador por todos aqui na Fitchocon. Foi também desafiador para a Qualcomm? A Qualcomm, o ano de 2015, para a Qualcomm foi muito rico, foi muito bom, porque nós continuamos na nossa missão na América Latina de dar apoio ao ecossistema do mundo móvel. E aí entram os fabricantes de telefone, que vemos cada vez mais ativos, trazendo mais smartphones para a região, inclusive para o Brasil. Os fabricantes locais que estão se desenvolvendo. Fabricantes de fora que estão chegando, como a Xiaomi, que se implantou durante esse ano aqui nesse país, trazendo uma variante, uma empresa disruptiva com um modelo de negócios muito diferente. As operadoras que estão vivendo essa migração hacia o mundo do 4G, onde para a operadora o valor adicionado e a banda larga e os dados são cada vez mais importantes, cada vez mais importantes frente ao motivador original, que é a voz. Nós temos os desenvolvedores, nós temos um centro de desenvolvimento em São Paulo, abrimos outro durante 2015 em Recife, no Porto Digital, queremos abrir outros em 2016, num futuro próximo, e os governos, assinamos alguns acordos com esse governo brasileiro em 2012, e dois acordos em 2014 de cooperação para a inclusão digital, para o fortalecimento da indústria nacional de dispositivos, de smartphones, sobretudo. E agora com o 0800 para a inclusão do cidadão aos serviços de dados via o celular, de forma gratuita, no âmbito privado e no âmbito público. Vimos agora o edital, primeiro grande edital no Brasil, de 0800 dados pelo governo do Estado de São Paulo, que colocará serviços de informação e interação com o cidadão gratuitamente em todo o Estado de São Paulo. E estamos vendo cada vez mais frentes interessantes de cooperação e apoio para que esse mundo rico da mobilidade possa vir trazer um Brasil mais forte, com uma economia mais forte e com uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros.